Agora, olha só, você podia pedir qualquer coisa neste início de ano, paz, saúde, amor, mas você pediu o que? Você pediu espaço, você pediu espaço, ninguém entendeu nada, uns acharam até que você quis inclusive chocar o mundo com esse seu pedido, que era espaço, minha gente. Mas cada louco, vamos falar a verdade com sua mania. Manu, boa tarde, vou dar uma boa tarde para a nossa manuzinha e eu quero saber assim, tem alguma solução para quem pediu espaço neste início de ano, Manu? Olá, Sibeli, boa tarde para você e para todo mundo que agora está acompanhando o Bande Mulher em 2018, é isso mesmo. Todo mundo fez aí os seus pedidos, as suas metas para 2018 e quem precisa de espaço, é claro que a gente tem uma solução, né Sibeli? Seja espaço para guardar alguma coisa que está há muito tempo em casa lá incomodando ou até para renovar, quer fazer uma reforma, vale de tudo. E tem espaço também de tudo quanto é tamanho. Se você não está entendendo nada, fica tranquilo que a partir de agora eu vou te explicar todos os detalhes nessa matéria, dá uma olhada. Espaço para quem não tem espaço para mais nada, é isso que é oferecido por aqui. Na verdade o sistema é muito simples, o diferencial da Self Storage é justamente isso. O pessoal vem até aqui com uma documentação simples, sem burocracia nenhuma, é um sistema pré-pago, loca o teu box, faz a carga e descarga de mercadoria, fecha, leva a chave. O conceito do aluguel dos boxes foi importado dos Estados Unidos, onde já é utilizado desde a década de 60, mas até hoje é um dos setores do mercado que mais cresce no país. E aqui no Brasil também está ganhando cada vez mais adeptos. E como o tamanho dos boxes são diversos, as utilidades também variam bastante. Tem gente que utiliza para armazenar móveis durante a reforma da casa, ou até gente que precisa alugar o espaço para armazenar algum item do trabalho. Esse é o caso da Juliana, que antes de alugar esse espaço, deixava todas essas caixas com material de divulgação da sua empresa na churrasqueira da casa da mãe, atrapalhando, é claro, a rotina da família inteira. Como eu trabalho com intercâmbio, eu trabalho com muitos livros de divulgação das escolas com que a gente vende. Então são em torno de 10 mil livros e a gente tem caixas que são guardadas aqui, no box. São caixas de material do meu trabalho. A segurança e a privacidade também são muito importantes nessa hora. É só o cliente que aluga o box que tem a chave que dá acesso a ele. E para entrar lá naquele espaço que a gente estava, é preciso de um equipamento como esse aqui, olha só. Que aproximando do visor é que libera a entrada para os boxes. Nós trabalhamos com token e também com senha. O box é de uso privativo e exclusivo do cliente. Somente ele ou pessoas autorizadas têm acesso ao box. Usem horário comercial, sábado também até as 13 horas. E caso necessite de um agendamento em algum horário fora deste, nós também estamos atendendo. Viu só, nunca mais você vai ser chamado de espaçoso, de colocar as coisas aí na casa da sua mãe, aquele monte de tranqueirada. Agora você tem um lugar específico para colocar essas coisas. Fica a dica aí para você.